Muito bem, as meninas da GR chegaram a Londrina e chegaram com medalha. Foram recebidas com muita festa no aeroporto e nós estávamos lá para acompanhar. Roda aí. O saguão do aeroporto estava lotado. Amigos, parentes, fãs. As alunas de ginástica rítmica traziam a bandeira e faixas em comemoração do Penta Campeonato das Américas. O voo chegou às três da tarde, sem atrasos. Ao chegar no desembarque, Beatriz Pomini e Débora Falda se surpreenderam com a recepção calorosa. Eu nunca esperei tanta gente aqui. É muito importante porque a gente fica muito feliz e vamos comemorar agora. São duas medalhas de ouro e uma de prata, exibidas com orgulho pelas atletas. Foi árduo, foi muito trabalho e esse resultado é fruto de todo esse esforço, abdicação e toda essa alegria, esse amor que a gente tem todos os dias dentro de um ginásio, trabalhando de pouquinho em pouquinho para conquistar todo esse resultado e deixar o Brasil no devido lugar onde ele merece estar. A equipe desfilou pela cidade no caminhão do Corpo de Bombeiros. Passaram pelas principais ruas de Londrina, com direito a buzinacho. Na prefeitura, foram recebidas pelo presidente da Fundação de Esportes de Londrina, onde receberam flores para as conquistas no Pan-Americano deste ano. Em 99, como diz a Marciente, veio aqui e fez todo esse trajeto com a primeira medalha do Brasil. E vieram outras e outras e hoje a gente está aqui na nossa cidade, diante de todo mundo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. As meninas da ginástica rítmica ficam aqui em Londrina até o dia 26 descansando. Depois retornam para Aracaju, onde continuam os treinos. É que em duas semanas, recomeçam as competições e elas querem garantir mais medalhas. Um curto tempo para voltar com tudo. A gente tem uma competição muito importante agora em agosto, que a gente precisa ganhar dos Estados Unidos de novo. A gente tem que estar melhor que elas, então o trabalho vai voltar na semana que vem muito intenso. São as únicas atletas de Londrina que foram para o Pan e voltaram com medalhas, senhor Fiori, Luiz. É, e olha, treina 15 horas por dia, não tem negócio de balada, não tem negócio... Só treina, treina, treina. Parabéns. A GRD, desde o tempo da esposa do... Elizabeth Lafranque. Elizabeth Lafranque, que é um show no mundo inteiro, é reconhecido no mundo inteiro, a nossa GRD.